Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te explico estratégias e táticas que você precisa utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, uma pessoa comum que investe na Bolsa e consegue lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas. E o tema do episódio de hoje é Por que analisar gráficos te impede de estar sempre em alta investindo na Bolsa? Quando a gente pensa, quando a gente fala em Bolsa de Valores até agora mais cedo eu estava conversando com uma aluna minha, com a Débora na Mentoria Sempre em Alta, uma live que eu fiz no meu Instagram duas horas atrás e ela estava comentando Poxa, quando eu ouvia falar sobre Bolsa de Valores na minha cabeça já vinha uma dúvida, já vinha uma questão eu preciso ser bom em matemática, eu preciso ser boa com números e ela falava, só que poxa, eu sou da área de humanas não faz sentido, será que eu vou conseguir? Por que? Porque ela tinha assistido vários filmes e nesses filmes que ela tinha assistido, tinha lá vários gráficos da Bolsa olhava aquele negócio cheio de gente com projeções com cadernetinho embaixo do braço todas as imagens levando ela a crer que ela precisava saber sobre gráficos precisava saber sobre números para conseguir investir na Bolsa e de fato, quando a gente ouve falar sobre Bolsa de Valores qual é a primeira percepção que a gente tem? a gente tem essa percepção aqui, dá só uma olhada a gente enxerga um gráfico e a gente vê um gráfico assim está caindo, um negócio está subindo, tem umas corzinhas uma cor diferente, uma corzinha, poxa, tem um formato de vela cada negócio desse, o que significa isso? alguns tem uma cor vermelha, outros uma cor verde e aí alguns tem tipo uma vela com pavio para baixo outras tem tipo uma vela com pavio para cima e aí, mas os verdes tem pavio para cima? não, também tem verde com pavio para baixo? meu Deus! e quando a gente olha isso daqui a gente interpreta que precisa saber disso para investir na Bolsa quando na verdade a gente não precisa saber absolutamente nada disso só que, o que é mostrado para a gente? o que é mais exibido para a gente? é isso que a gente precisa olhar isso aqui e encontrar padrões gráficos que vão mostrar uma tendência ah, se vem subindo há um tempo, quer dizer que continua subindo se está caindo, quer dizer que vai cair a gente alimenta a cabeça com isso e aí, quando a gente enxerga um gráfico tem duas possibilidades duas coisas podem acontecer a primeira coisa mais comum, a mais normal opa, isso aqui é um negócio complexo e realmente é esse monte de desenho alguns com pavio para cima, para baixo, cores diferentes e aí nem vou entrar aqui se eu quiser colocar linhas de tendência e a gente olha para isso aqui e vai e pensa o seguinte olha isso aqui, cheio de linhas de tendência meu Deus, o que significa isso? deixa eu tirar esse negócio aqui coloquei outro então, o que significa isso? isso aqui me diz esse aqui é um negócio complexo isso aqui é difícil demais quem sabe eu sou da área de humanas quem sabe eu não sou muito bom com números eu não entendo isso aqui então, o que eu faço? opa, isso é complexo isso me gera uma dor eu quero me afastar e aí eu penso o que? isso é difícil demais para mim vou fazer alguma outra coisa vou pegar o meu dinheiro e fazer alguma outra coisa vou ficar na poupança vou investir só em renda fixa porque bolsa de valores não é para mim entende? o fato de eu considerar complexo faz com que eu fuja disso e eu ajo de forma totalmente errada repelindo a situação por quê? porque isso me gera dor me gera insegurança a segunda via que pode acontecer que é muito perigoso é as pessoas pensarem assim poxa, eu vou aprender como é que funciona esse negócio aqui e eu vou quebrar a banca eu vou ganhar eu vou ter lucratividade mais que as outras pessoas e eu vou ter mais sucesso que os outros eu sei que 99% de quem lida com gráficos para investir ou talvez eu não sei mas isso é um dado que eu vou te mostrar tá? 99% das pessoas que olham isso aqui para investir tem prejuízo eu vou ser parte do 1% que vai fazer o que 99% faz e vai querer um resultado diferente e aí vai querer quebrar a banca só que pensa comigo para eu conseguir quebrar a banca ou seja o que significa esse termo quebrar a banca para eu conseguir quebrar a banca ou seja para eu conseguir ter uma lucratividade que ninguém tem eu preciso saber de coisas que ninguém sabe eu preciso fazer coisas que ninguém faz só que a maioria está presa nisso aqui e é por isso que a maioria das pessoas quando enxergam a Bolsa de Valores quando vão investir na Bolsa perdem dinheiro jogam dinheiro pelo ralo porque elas acham que elas vão conseguir ser as bambambãs da Bolsa de Valores e vão conseguir antecipar os movimentos vão conseguir antecipar o que vai subir ou o que vai cair poxa só que você não tem uma informação privilegiada e se tiver aqui nessa live não é o teu lugar porque aí você está cometendo um crime e se você cometer um crime e continua cometendo consciente poxa aqui não é o melhor lugar para estar aqui tá bom? é só partir aqui não é tua live não é da nossa comunidade dos investidores sempre em alta aqui a gente anda dentro da lei tá bom? mínimo é isso né mas olha só não faz sentido ou o gráfico vai me repelir ou ele vai me dar uma falsa sensação de que eu tenho a possibilidade de ter uma rentabilidade muito acima da média mais que os outros fazendo o que todo mundo faz eu vou ter um resultado diferente isso não faz sentido nenhum por quê? porque eu não tenho nenhuma informação diferente porque eu vou estar fazendo a mesma coisa que todo mundo mas olha só olha só foca comigo vamos cair na real o que é um gráfico? deixa eu te mostrar de novo o que é um gráfico? vamos facilitar as coisas vamos facilitar as coisas a gente tem a infeliz tendência em dificultar vamos facilitar olha aqui comigo esse gráfico aqui que você enxerga nessas velas eu vou trocar aqui eu vou colocar uma linha pronto isso aqui já serve o que eu estou te mostrando aqui? eu estou te mostrando o gráfico do índice Bovespa o que é o índice Bovespa? é um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras tá? nesse gráfico aqui aqui embaixo na linha horizontal eu tenho tempo ou seja anos meses eu consigo enxergar aqui e aqui nessa linha vertical eu tenho uma pontuação que é mais ou menos como se fosse o preço se eu colocar uma ação aqui deixa eu colocar aqui uma ação por exemplo ação do Banco Itaú tá? coloquei o código dela aqui ação do Banco Itaú ó vai aparecer pra mim não dá eu vou ter que tirar aqui aqui ó pronto ação do Banco Itaú vai dizer pra mim que está R$32,18 tá? esse índice Bovespa ele é em pontos ao invés de em reais ele é um índice que é calculado com uma certa pontuação e o que eu consigo ver aqui, tá? eu consigo ver a média pra onde vai a média das ações durante um certo intervalo de tempo ou seja se esse índice Bovespa está caindo significa que as ações brasileiras em média estão tendo queda os preços estão caindo se esse índice Bovespa aqui está subindo eu consigo perceber que a média na média as ações estão subindo então isso aqui é como se fosse um termômetro uma espécie de termômetro das ações brasileiras, tá? e basicamente vamos pensar racionalmente vamos ser realista o que o gráfico me mostra ele me mostra o registro nada além disso o registro do preço de alguma coisa com o passar do tempo então eu consigo ver que no dia 1º de outubro de 2019 esse índice Bovespa estava sendo cotado está lá na direita está lá na direita então 1º de outubro de 2019 a 103.239 pontos é uma pontuação como se fosse em reais se fosse uma ação seria em reais agora vamos olhar aqui no dia 23 de março de 2020 ele estava sendo cotado a 62 mil pontos no dia 12 de fevereiro de 2020 estava a 116 mil pontos no dia 29 de julho de 2020 estava a 105 mil pontos no dia 18 de março de 2019 estava a 99 mil pontos ou seja nada o gráfico nada é mais do que o registro do preço de algo com o passar do tempo nada além disso isso aqui ele não vai fazer um desenho e um desenho de um duplo carpalho de uma pirueta vai me dizer para onde que vai o preço de alguma coisa poxa estou olhando aqui a ação do Itaú hum essa ação subiu depois caiu depois subiu opa quer dizer que ela vai subir ou vai cair a partir daqui o que faz o preço de uma ação subir ou cair o que faz o preço de qualquer coisa que existe no planeta subir ou cair é uma coisa a lei da oferta e demanda quanto mais gente está querendo comprar algo mais valioso aquilo se torna e aí o preço daquilo sobe quanto mais gente está querendo vender alguma coisa e pouca gente querendo comprar o preço daquilo cai porque tem pouca gente querendo comprar e tem muita gente querendo vender então vai ter que vender cada vez um preço mais baixo se for o contrário que eu falei antes tem muita gente querendo comprar e pouca gente querendo vender como tem muita gente querendo comprar essas pessoas vão topar pagar mais caro até um certo ponto para conseguir comprar aquilo que tem pouco disponível então é isso que determina o preço de qualquer coisa no mundo com os investimentos é a mesma coisa você vai acreditar que um desenho num gráfico vai direcionar para onde vai investimento com certeza não não faz nenhum sentido quando a gente pensa de forma lógica sem dar ouvidos para o que os filmes mostram sem dar ouvidos para o que é falado por aí para o que todo mundo fala nas esquinas para o que os amigos falam para o que as pessoas ficam dizendo por aí e a gente enxerga as coisas como elas realmente são a gente percebe claramente que não faz sentido que eu vá olhar um gráfico e ele vai me dizer para onde que vai em determinado investimento ou outro vou ter provar isso poxa tu pode imaginar agora faz sentido eu seguir a tendência de um gráfico vou te mostrar agora na tela do computador uma prova cabal uma prova cabal de que não faz sentido olhar para gráficos por quê? quem que quem que são as pessoas que mais analisam gráficos para investir na bolsa são os chamados day traders ou os traders o que que são traders? são pessoas que operam na bolsa de valores eu não opero eu invisto o que que eu faço? eu pego meu dinheiro vou lá coloco em bons investimentos e faço eles se multiplicarem por mim eles se multiplicarem por mim com o passar do tempo eles trabalham para mim não sou eu que fico olhando o gráfico o dia inteiro para trabalhar por eles entende? inverte a lógica tento a renda em alguma atividade e aí pega uma parte dessa renda investe e faz essa renda esse dinheiro trabalhar por ti isso é investir tá? agora agora se eu estiver fazendo day trade por exemplo se eu estiver comprando e vendendo ações todo dia isso é day trade analisando o gráfico tentando encontrar tendências que me digam para onde vai um investimento ou outro aí eu estou trabalhando pelo dinheiro agora vale a pena faz sentido fazer isso? olha só vou te mostrar aqui a última pesquisa na tela do computador a última pesquisa que foi divulgada foi feita pela FGV sobre day trade olha só profissão day trade chance de sucesso é muito menor do que você imagina a FGV ela faz um estudo anual ela fez em 2019 até é comentado aqui nesse resumo do valor investe é comentado aqui os resultados de 2019 e exposto também os resultados de 2020 olha só apenas 0,6 daquelas pessoas que tentam operar day trade de ações persistem na atividade aponta isso tudo é FGV e 0,1% das pessoas tem lucro ou seja 99,4% das pessoas param de tentar e 99,9% não tem lucro ou tem prejuízo ou fica no 0 a 0 vamos ver mais detalhes aqui deixa eu ver aqui o estudo o primeiro achado do estudo é que todos os 98.378 indivíduos que começaram a fazer day trade em ações do Brasil entre 2013 e 2016 e operaram ou seja ficaram comprando e vendendo ações até 2018 apenas 555 fizeram day trades fizeram essas operações e mais de 300 pregões ou seja 300 dias úteis mais ou menos isso vai dar um ano e dois meses ou seja de 98 mil pessoas 554 persistiram nessa atividade tá isso significa que poxa se esse fosse um bom negócio o primeiro sinal se esse fosse um bom negócio por que que só 554 pessoas de 98 mil continuaria fazendo a imensa maioria 99.43 não persistiu na atividade ou acabou fazendo transações do tipo com frequência baixa o suficiente para não serem caracterizados como uma atividade regular vamos ver os resultados aqui ó ó dos 98 mil entre os 554 que persistiram que fizeram isso por mais de um ano e dois meses por pelo menos um ano e dois meses o resultado diário bruto foi de 49 reais de prejuízo em média e de perda de 68 62 reais na mediana tá o que importa pra gente aqui vamos pegar a média não precisa pegar pela mediana tá então dos que ficaram não de todo mundo somente dos que ficaram persistiram na média tiveram 49 reais de prejuízo por dia vamos pegar 49 reais e multiplicar por 300 14.700 reais de prejuízo médio pra essas pessoas tá ó quando se considera os 98.378 que fizeram algum day trade no período os 120 ah não perdão pulei uma coisa ó ainda olhando os 554 que seguiram operando day trade de ações 127 pessoas conseguiram um lucro bruto diário médio acima de 100 reais o que quer dizer bruto tinha que pagar imposto de renda ainda tá então isso aqui não é um lucro líquido tinha que pagar imposto de renda ainda por mais de 300 pregões e 76 conseguiram lucro médio acima de 300 reais diários tá então isso é dia útil deixa eu pegar 127 vou multiplicar por 22 quantidade de dias úteis no mês então de 98 mil pessoas 127 conseguiu um lucro bruto tinha que pagar imposto de renda ainda de 2.800 reais no mês tá e 76 pessoas conseguiram lucro médio diário acima de 300 reais consegue entender que pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso é muito difícil além disso tem que encarar isso como uma profissão só que uma profissão onde 98 mil tenta e 127 tem algum sucesso pra ganhar 2.800 reais bruto não líquido por mês entende então a probabilidade joga muito contra ti e tem uma razão de ser que vai entender daqui a pouco tá ó quando se considera os 98 mil que fizeram algum day trade no período 127 que fizeram a transação de forma consistente e saíram no lucro representam apenas 0,1% da amostra entre os poucos que persistiram porém eles representam 23% do total então de quem persistiu por mais de um ano e dois meses poxa 23% teve algum resultado os outros tiveram muito prejuízo que logo saíram tá então 0,1% de todo mundo que tenta tem algum tipo de resultado isso joga muito contra ti aqui tem os critérios das pesquisas da pesquisa se a gente quiser analisar mas aqui tem mais resultados ó tem uma mística que diz que quanto mais tempo ó quanto mais tempo a gente fica executando uma determinada atividade mais a gente via especialista nessa atividade e muita gente defende o day trade dizendo isso tem um certo ciclo de evolução quanto mais tempo eu fico dedicando pra eu aprimorar as técnicas conseguir tentar encaixar ali melhor vai ser o meu resultado mas olha só o que eles fizeram eles excluíram as primeiras 200 sessões como um período de aprendizado ou seja pegaram aqueles que ficaram por 300 300 pregões 300 dias de day trade e excluíram os primeiros 200 tá pegaram só após 200 e vai contra essa justificativa porque existe uma piora ligeira pequena mas uma ligeira piora no desempenho se a gente excluir os primeiros 200 dias de de operação eles é investimento mas não é investimento ó a média de prejuízo aumenta pra 91 reais e a mediana continua em 62 tá e aqui tem mais informações que a gente pode ler mas eu acho que é totalmente desnecessário porque vocês já pegaram vocês já entenderam o ponto tá isso eu uso um dado científico uma pesquisa tá pra te mostrar isso aqui é 2020 teve a de 2019 todos os anos tem dá pra seguir acompanhando mas nunca foge dessa linha tá mas agora eu quero te mostrar uma outra coisa tá quero voltar aqui pro gráfico pra te mostrar que você não precisa saber nada não precisa olhar os gráficos pra investir eu só vou pegar aqui e vou te mostrar uma coisa eu vou te provar de uma outra maneira que não faz sentido eu tentar seguir tendências que o gráfico me mostra pra eu ter sucesso investindo na bolsa olha só peguei aqui esse aqui é o gráfico tô só vindo aqui pra trás pra conseguir te mostrar uma coisa tá tô olhando aqui pro gráfico que gráfico é esse é o gráfico do índice Bovespa é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras se essa linha aqui tá subindo significa que na média as ações estão subindo se a linha tá caindo quer dizer que na média as ações estão caindo tá o que que a gente consegue perceber olha só vamos olhar pra história vamos olhar pra o que aconteceu antes ou seja pra o que aconteceu nesses períodos que a gente tá olhando aqui onde que eu tô olhando agora tô olhando pra 1995 tá o que aconteceu aqui em 94 vamos lembrar 94 aconteceu o plano real e aí as ações o plano real foi o real foi a moeda que estabilizou a nossa economia brasileira né e aí o que aconteceu rapidamente as ações subiram quanto que as ações subiram as ações subiram olha lá deixa eu colocar aqui colocar em percentual ó as ações subiram quanto 300% 300% onde que a maioria das pessoas que tava começando a investir onde que elas compraram certamente depois que já vinha subindo há um bom tempo depois dessa alta aqui que todo mundo acreditava que ia continuar se valorizando por quê? porque a economia tava se abrindo tava dando tudo certo mas olha o tamanho da queda que veio veio uma queda de 60% das ações então quem começou aqui viu essa queda de 60% das ações durante um ano inteiro logo tava caindo todo mundo achando que ia continuar caindo qual era a tendência vamos voltar pra tendência qual era a tendência clara aqui tendência de alta só que a realidade não tá nem aí pra nossa opinião a realidade ela vem e se impõe aqui depois que do topo até aqui embaixo qual era a tendência pô se tá caindo vai continuar caindo era uma tendência de queda só que houve um ponto de inflexão aqui que fez as ações começarem a subir e essas ações subiram 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 até 1997 quanto que foi a valorização poxa mais de 400% e quanto mais olha só consegue enxergar aqui uma coisa você precisa analisar as ações elas vão subindo 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 e quanto mais sobem mais elas começam a empinar a curva o que isso quer dizer que aqui tem pessoas investindo mas é pouca gente tá subindo devagarinho e aí quando empina a curva é quando mais tem gente na euforia investindo investindo comprando comprando ações isso faz os preços das ações subirem muito rápido e aqui onde a tendência era uma clara tendência de alta o que aconteceu depois disso vamos dar uma olhada olha aqui do topo lá em 97 aqui veio algo totalmente inesperado veio a crise russa veio a crise asiática a gente teve uma queda que chegou a ser de quase 65% de queda nas ações durante todo o ano de 97 98 e persistiu até 99 3 anos consecutivos tá e aqui era uma clara tendência de queda só que o que aconteceu em 99 as ações começaram a subir 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 aqui era a tendência de alta olha só alta vertiginosa tendência de alta e o que aconteceu as ações caíram poxa caiu um pouquinho Vinicius caiu um pouquinho nada dá uma olhada na queda que aconteceu de 2000 até 2000 e o fim de 2002 do início de 2000 passou 2000 passou 2001 passou praticamente todo ano 2002 uma queda de 55,08% tá sendo que olha essa alta vertiginosa aqui aqui é o momento onde tinha mais gente ingressando no investimento em ações beleza 2003 tudo em queda o que aconteceu depois disso aqui foi a eleição do ex-presidente Lula todo mundo achava que o Brasil ia virar comunista que a dívida pública não ia ser paga que o país ia dar um calote nos investidores e do nada engata o maior ciclo de alta da história das ações sem ninguém prever e no momento em que estava muita gente ingressando no investimento em ações muita gente ingressando no investimento em ações por causa dessa grande alta tendência de alta acontece a crise a bolha imobiliária americana que chama crise do subprime e do nada as ações caem 58% e aí tem uma queda rápida e assim como aconteceu em 2020 o que aconteceu logo as ações já voltaram a subir puramente na especulação aqui as ações caíram no medo o que vai ser essa crise meu Deus vai ser muito difícil vai ser muito complicado o quão grande quanto que isso vai nos afetar rapidamente os investidores começam a vender 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 ações e aí os preços caem e aí quando se imaginou que a economia do mundo não fosse explodir o que aconteceu os investidores voltaram a investir em ações poxa as ações estão baratíssimas vamos investir agora vamos comprar agora bem que aconteceu em 2020 as ações caíram pra caramba rápido subiram tudo de volta rápido mas o que aconteceu depois a realidade ela não está nem aí para a nossa opinião ela não está nem aí isso aqui é uma tendência de alta a realidade vem e se impõe ela vem e se impõe e aqui a gente entrou até o final de 2015 até o final de 2015 a gente entrou na maior crise da história brasileira em que as ações caíram 48% aproximadamente queda atrás de queda aqui ó 2014 e 2016 foi a pior crise da história republicana do Brasil queda atrás de queda por quê? porque aqui foi tudo na euforia igual 2020 as ações caíram no medo subiram na especulação de que tudo estava resolvido e depois o que aconteceu? a realidade veio e mostrou os impactos econômicos reais naquela crise misturou com outros problemas que aconteceram aqui nos anos seguintes que ninguém tinha como prever ninguém tinha como prever a crise russa a crise asiática de 97 e 98 ninguém tinha como prever a eleição do ex-presidente Lula e o que ia acontecer com o Brasil ninguém ia conseguir prever o maior ciclo da história de alta das ações entre 2003 e 2008 ninguém ia conseguir prever a crise a bolha imobiliária americana ninguém ia conseguir prever aqui ó 2011 2012 com essas quedas mais fortes que não sei se você vai lembrar mas lá na Europa tinha vários países quebrando falindo a primeira que deu as notícias foi da Grécia Grécia, Espanha, Itália aqui quem ia imaginar que ia acontecer a maior crise da história do Brasil e do nada acontece outra coisa inesperada um processo de impeachment que ninguém esperava que depois dos anos 90 ia acontecer um novo processo de impeachment troca de governo poxa as ações começam a zumbir a economia começa a dar sinais de recuperação sobe, sobe tendência de alta clara e daqui a pouco vem algo totalmente inesperado em 2020 as ações caem no medo sobem na especulação aqui dá um medinho sobe na especulação de novo e aqui está um grande ponto da interrogação o que acontece a partir de 2021 será que vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu em 2008 queda alta rápida como aconteceu em 2020 depois quedas atrás e quedas ou será que caiu começou a subir e vai continuar subindo indefinidamente a grande charada o grande ponto e o que eu quero que você entenda de tudo que eu estou mostrando aqui é que em nenhum ponto da inflexão em nenhum momento que teve uma mudança de tendência que estava caindo as ações estavam caindo e elas começaram a subir ou que elas estavam subindo e começaram a cair em nenhum desses momentos a gente soube o que iria acontecer a gente soube o que ia ter de surpresa porque logicamente uma surpresa é uma surpresa e essas surpresas que acontecem toda hora como você pode ver mudam a trajetória dos investimentos e ninguém consegue prever e onde que a gente está agora aqui nas ações está no momento de maior alta da história será que vai continuar subindo pode continuar subindo será que vai continuar caindo pode começar a cair não continuar caindo pode começar a cair e ficar seis anos em queda como aconteceu lá de 2010 até o final de 2015 pode ser tanto que quem investiu por exemplo o seu dinheiro quem investiu em 2008 investiu aqui em ações em maio de 2008 só conseguiu voltar para o 0 a 0 mesmo aqui por 2017 ficou todo esse tempo tendo perdas e não tem como a gente adivinhar para onde vão as coisas isso aqui olha para esse gráfico isso aqui é só o histórico do preço de algo com o passar do tempo mais nada não fantasia que você vai clicar aqui e essas linhas vão te dizer para onde é que vai uma coisa ou outra não viaja não viaja por quê? porque isso é só o registro será que o fato de uma ação estar subindo vai fazer com que ela continue subindo? é óbvio que não olha essa queda aqui olha essa queda aqui entende? se a gente pegar os grandes movimentos a gente nunca conseguiu prever um movimento como esse foca comigo tendências não existem absolutamente não existem o que o ser humano faz é o seguinte o ser humano ele não consegue lidar com a incerteza então ele cria mecanismos para ele transformar o mundo que é incerto por natureza em algo um pouco menos incerto porque ele não sabe lidar com a incerteza ele foge sabe aquela pessoa sabe a gente quando está com um problema que foge do problema a gente não quer encarar é isso que a maioria das pessoas fazem a maioria das pessoas fazem o que? elas tem um problema e elas não enfrentam o problema a gente faz isso às vezes eu já fiz isso também a gente não enfrenta o problema a gente prefere não dar olhos e fazer alguma outra coisa basicamente usar gráfico é isso eu tenho um problema o mundo é incerto eu quero transformar ele em algo um pouco mais certo eu quero saber a tendência do investimento para onde que esse investimento vai porque isso me gera uma dor e aí eu vou lá e eu me entrego a um mecanismo que me dizem que dá certo e que a lógica mostra que não funciona que as pesquisas mostram que não funciona mas mesmo assim eu uso porque eu quero matar essa dor eu quero apagar essa dor que existe no meu peito para e pensa o seguinte o que é mais forte a tendência de um desenho no gráfico ou a realidade se existe uma tendência de alta para uma ação se existe uma tendência de alta para uma ação se existe uma tendência de queda para uma ação e a realidade muda o que acontece será que os investidores vão pensar não a tendência de alta surgiu aí um pânico no mundo inteiro surgiu a crise imobiliária americana surgiu a crise russa a crise asiática a China tentando em crise não a tendência de alta vamos continuar comprando ações que vai continuar subindo é óbvio que não é óbvio que não é óbvio que a minha atenção não tem que estar no gráfico eu não tenho nem que olhar para gráfico para eu investir ontem eu fiz uma live com um aluno meu com o Thiago Colares em que ele questionava ele perguntava poxa eu fui olhar ele falou uma coisa assim eu fui olhar uma ação para investir mas eu decidi não investir porque eu olhei e o preço daquela ação ela já estava no máximo no preço máximo da história e esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem também que é às vezes a gente olha para a tendência tá e às vezes porque tendência não existe tá a realidade é muito marca tendência a realidade não está nem aí para a nossa opinião esquece tendência não existe isso é uma forma de tentar simplificar o mundo que é incerto não tem como tá outro erro eu olhar para ver o quanto que já foi o preço de uma ação e aí se o preço estiver próximo do que já foi eu não invisto isso é um grande erro que o Thiago estava cometendo e agora já ajustou a rota agora olha só olha só por que que não faz nenhum sentido olhar para o gráfico de uma ação de qualquer coisa que você for investir antes de ir lá e investir seguinte se eu pegar e olhar que uma ação ela já teve o preço de 20 reais e agora está com o preço de 20 reais de novo ela teve uma grande queda se valorizou e chegou em 20 reais de novo por que que isso não muda em absolutamente nada se eu deveria investir nessa ação ou não porque eu preciso olhar o seguinte como era essa empresa que tem ações na bolsa naquela época sei lá dois anos atrás em que ela custou 20 reais a primeira vez e como essa empresa é hoje se naquela época a empresa lucrava 100 bilhões por ano por exemplo 100 milhões por ano naquela época e hoje ela lucra 500 milhões por ano hoje a 20 reais essa ação está mais barata do que os 20 reais de antes por que porque essa empresa ela vale 5 vezes mais ela lucra 5 vezes mais então ela vale 5 vezes mais então 20 reais hoje talvez aí depende da análise talvez esteja barato para essa ação eu não posso olhar só para o preço e achar que eu vou tirar alguma conclusão porque uma ação ela não é um pontinho que pisca num gráfico uma ação é uma parte de uma empresa uma empresa real que existe que tem funcionário que presta serviço que vende produto é uma empresa real e aí eu tenho que analisar a empresa o preço eu tenho que comparar com algumas coisas para ver como está o preço eu olhar só o preço por si só de forma crua não vai me dizer absolutamente nada absolutamente nada certo e aí tu pode pensar agora poxa Vinicius mas eu preciso ter uma noção do que é que vai subir para eu conseguir investir como é que eu vou investir se eu não tenho nem noção daquilo que tende a se valorizar daquilo que pode vir a subir é aí que mora o problema a maioria das pessoas seguem tendências querem tendências não existem querem seguir linhas que talvez na sua cabeça apontem para onde vai o investimento porque elas não sabem lidar com a incerteza isso é totalmente emocional porque elas incorrem em um viés cognitivo o que é um viés cognitivo? é um atalho mental chamado viés da disponibilidade o que é o viés da disponibilidade? pensa em como por exemplo hoje eu recebi uma pergunta da Débora na nossa mentoria sempre em alta uma live que eu fiz no Instagram mais cedo e ela comentou sobre a ação da Tesla por que que houve o comentário na ação da Tesla? a gente conversou sobre isso porque as ações subiram muito nos últimos meses agora qual é o atalho que a nossa mente faz? opa o negócio se valorizou pra caramba eu quero isso porque eu quero participar da festa também eu não quero ficar de fora se isso está subindo eu quero investir também porque eu quero ter essa alta naturalmente o nosso cérebro pensa caraca isso tudo subiu eu deixei de ganhar isso eu estou ficando pra trás eu preciso investir nisso só que essa é uma furada essa pode ser uma furada tem que analisar a ação mas essa pode ser uma furada por que? qual é o viés que a gente a gente incorreu em qual viés aqui? no viés da disponibilidade toda aquela informação que é mais disponível tudo que vem acontecendo há pouco tempo a gente automaticamente pelo sistema rápido de pensamento de lógica a gente automaticamente acredita que vai continuar acontecendo por isso que a gente segue tendência porque a gente vê algo subindo opa, se alguém está subindo eu quero participar da festa também e a gente entra quando a gente vê que algo está em queda está caindo opa, eu não quero ficar perdendo dinheiro a gente vai lá e vende a gente sai e aí essa é a fórmula perfeita para perder dinheiro na bolsa é a fórmula perfeita para comprar investimentos nas altas e vender nas quedas essa é a fórmula perfeita para perder dinheiro só que entenda quando você vai seguir uma tendência você está se enganando se sabotando o mundo é incerto não tem como saber o que vai acontecer a partir de agora o que você tem que fazer encontrar uma maneira de se beneficiar dessa incerteza do mundo ou pegar o mundo e tentar encaixar em uma planilha que vai te dizer qual é o preço justo de uma ação cheio de expectativa e aí você vai lá investe e se der tudo errado você perde se der certo você ganha aí virou uma aposta entende? vai virar um jogo na megacena que tem um potencial de ganho muito menor então por isso que eu sempre falo você não precisa ficar estudando investimentos o dia inteiro você não precisa ficar todo dia lendo notícias você não precisa de mais de uma hora por mês para investir por mês uma hora por mês eu já acho um absurdo mas você não precisa de mais de uma hora por mês não precisa saber tudo sobre uma ação não precisa saber detalhes minúcias você tem que saber se expor aos investimentos a pergunta certa não é para onde vão os investimentos o que vai subir ou o que vai cair a pergunta certa é o que acontece com o meu dinheiro a partir do que acontecer com os investimentos que eu tenho porque eu não sei para onde eles vão ninguém sabe absolutamente ninguém sabe mas o que acontece com o meu dinheiro a partir do momento em que as ações começarem a subir o que acontece com o meu dinheiro se as ações começarem a cair eu consigo estar em alta em ambos os períodos eu vou ter investimentos que se valorizam em ambos os períodos sim ou não para eu conseguir ter essa clareza o que eu preciso fazer quando eu for selecionar os investimentos eu não vou olhar para gráfico eu vou olhar para fundamentos sólidos para poxa vou analisar uma ação eu tenho que analisar a empresa só que não é analisar a empresa igual alguém que vai fazer poxa uma análise minuciosa do setor de contabilidade do setor de sustentabilidade não não é isso eu analisar se ela dá lucro eu analisar se ela tem pouca dívida se ela não é muito endividada eu analisar como que está a rentabilidade se esse lucro é constante é crescente isso falando em ações eu tenho que saber também ter outros investimentos que façam com que eu tenha rentabilidade mesmo se as ações caírem por isso que eu nunca devo ter um investimento só por isso que eu sempre devo diversificar diversificando é o primeiro passo para eu conseguir estar sempre em alta eu preciso disso e quando você faz isso você foca em fundamentos sólidos você foca em indicadores que indicam quais são as melhores oportunidades que tem o maior potencial de rentabilidade quando você não fica olhando para gráfico que te diz que algo tende a acontecer porque isso te dá uma falsa sensação de segurança e aí você fica achando que está seguro quando na verdade não está quando você faz isso você tem paz mental sabe por que que você tem paz mental? porque você foca naquilo onde você tem controle você não foca num gráfico que te aponta o que pode acontecer no futuro o que deve acontecer no futuro sendo que você não tem controle sobre o futuro por que que a maioria das pessoas ficam permanentemente ansiosas nervosas preocupadas tensas investindo e nem na bolsa só às vezes até em renda fixa porque elas focam naquilo que elas não tem controle elas focam no que elas acham que vai acontecer e aí se elas estão certas o que acontece elas ganham se elas estão erradas elas perdem dinheiro e quando quando você perde um pouquinho tem que rentabilizar muito mais seu dinheiro pra voltar pro zero a zero e aí no momento de perda a maioria das pessoas saem por aí correndo dizendo que isso é aposta isso é cassino é jogo da carta marcada todas aquelas coisas que a gente ouve sobre bolsa de valores quando na verdade a culpa não é da bolsa a culpa é da minha conduta em relação à bolsa então entenda gráfico fora não faz nenhum sentido a maioria das pessoas investem e ficam olhando pro gráfico todo dia tenta plantar uma árvore e ficar olhando ela todo dia pra ver se ela vai crescer mais rápido não vai crescer mais rápido se você for lá investir ficar olhando pro gráfico todo dia ver qual é a linhazinha que vai pra lá qual é a tendência o que vai acontecer com o passar do tempo pessoas vão comprar aquela ação se muitas pessoas comprarem o preço vai subir se muitas pessoas venderem o preço vai cair simples é isso que vai acontecer você ficar olhando pra isso não vai fazer ela crescer mais ou crescer mais rápido não faz sentido nenhum o apego a esse tipo de coisa a gráfico por exemplo é um sintoma é um sintoma muito claro de que você ainda não tá pronto pra investir e eu digo isso com muita sinceridade porque esse grande aumento no número de investidores na bolsa é algo legal poxa isso tá sendo mais difundido mais espalhado só que muita gente tentando sem ter nem ideia do que tá fazendo olhando o gráfico analisando o gráfico achando que vai conseguir prever o futuro quando na verdade se acontecer o contrário do que ela imagina ela vai tomar um tombo e vai perder muito dinheiro ela vai passar por uma quem sabe uma daquelas que nos últimos 25 anos uma das 6 quedas maiores de 45% que aconteceram nos últimos 25 anos se a gente for pegar vamos dividir 25 por 6 então mais ou menos a cada 4 anos acontece uma queda de pelo menos 45% nas ações e aí se eu entro se eu tô entrando na hora errada às vezes eu fico 1, 2, 3, 5, 6, 9 anos tendo só a desvalorização sendo que eu não precisaria sendo que se eu tivesse seguindo o método claro eu poderia estar tendo rentabilidade lucratividade inclusive quando as ações estão em queda então sempre lembra do seguinte não importa o que vai acontecer com o preço do investimento que você tá fazendo importa o que acontece com o seu dinheiro independente do que acontecer com o preço do investimento que você tá fazendo isso é o que importa porque aí você foca no que você tem controle e não no que você não tem controle aí você foca não no gráfico mas na estrutura na sua exposição aos investimentos e a partir disso você tem resultado isso é o que separa quem tem resultado da quem não tem é quando eu olho pra minha exposição aos investimentos e penso se as ações caírem eu tenho rentabilidade sim ou não se as ações subirem eu tenho rentabilidade sim ou não se a resposta for sim pros dois aí sim eu sou capaz de eu estar sempre em alta agora se a resposta for não pra algum desses cenários aí significa que eu vou ganhar nas altas vou perder nas quedas se eu começar perdendo nas quedas se eu começar perdendo nas quedas eu vou ter muito menos dinheiro pra investir vou ter que multiplicar muito mais meu dinheiro pra voltar pro 0 a 0 pra ir depois tentar ter algum tipo de rentabilidade então tarefa vou deixar uma tarefa pra você que chegou até esse momento aqui comigo a partir de hoje nunca mais ou nunca leve em consideração um gráfico pra tomar uma decisão de investimento jamais nunca leve em consideração pode olhar um gráfico pra ver o que aconteceu fazer uma análise por exemplo como essa que eu te mostrei pra provar algo pra alguém ó essa ação subiu beleza uma informação mas relevância pra investimento zero advertamente nenhuma relevância pra selecionar um investimento certo gente se você realmente curtiu esse vídeo se esse conteúdo virou a chave pra ti se gerou realmente o valor faz o seguinte agora aqui embaixo tem um botão de curtir like gostei um coraçãozinho clica nele pra esse vídeo ir pra mais pessoas aproveita e já compartilha com aquelas pessoas que você sabe que olham pra gráficos pra investir na bolsa que estão dedicando tempo pra algo que não vai surtir que não vai dar resultado ajuda a libertar essas pessoas também compartilha direto com elas grupo teu whatsapp só não deixe essa mensagem morrer aqui tá bom a gente se vê no próximo vídeo um forte abraço e até mais